e salve salve quebrada por isso que agora nós vamos pegar para mandar um salve e eu já vou acessar a lista dos nossos salves aqui quando eu era pequeno eu assisti os filmes tinha aquela parada de versão brasileira Herbert Richards e agora eu tô vendo que eu vou mandar o salve para o Michael Richards ele tá acompanhado do Robert Eric e o Theo Santos calma amanhã tem mais vídeo então não fique nos prantos é isso aí quebrada rapaziada e meninada isso aqui foi mais um vídeo do rimas elaboradas cola com nós brigado até o próximo vídeo falou vai falar do que eu venci e isso não vai ser pouco porque esse quarteto aqui ama carteira os outros igual guri que falou que ganha aldeia semanalmente a dupla dos maiores campeões da sua frente eu Só que aqui não é a aldeia, demorou meu bem, os maiores aqui da Norte tá na sua frente também. 3, 2, 1, antes do Valhalla, tem o 15 final amigo, libera o anual, depois cê conversa comigo. Saca esses caras na rima, essa pequena fala, quando eu vivo ele se cala, pode ser o maior da Norte, nós leva o Valhalla, eles falam do nacional e tudo muda, então vamo fazer assim, quanto disco de ouro você tem na rua? É batalha ou é música, vixe? Mas pipoqueiro do Brasil, não entendi essa parada, mas o que cê fez contra o Martizinho na semana passada? Você é o pipoqueiro, eu mando se fuder, fui pro nacional e fiz bem mais história que você. Gostei dessa rima, então vamo fingir que sim, a história do Young é chegar lá e perder pra mim. Por quê? Eita! 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 do Valhalla, você expulsado do Valhalla, isso aí parece igual, então seu ídolo não sou eu, porque cê tá tomando um pau, Chloe, mais uma vez, você tremeu na base, eu te ensino como não se perde o nacional na primeira fase, é, cê ensina, mas vim ensinar porquê. O Kamehame é rima ou o Kamehame é rá, o Kamehame é rima ou o Kamehame é rá, eu sei o Kamehame que te mastigue, cê não vai matar, Assunto é Goku, cê sumiu, fala da minha zima, truta é mais de 8 mil, sua zima é mais de 8 mil, só que ninguém viu, vocês se acham um Bills, mas só que cê não tá bem, então cê vai ter que respeitar a barba de mestre Kame, com postora de Osaru e careca do gínero, esse cara só morre, ele não manda bem, cê sabe porquê que eu falo pra tu, vai ter que aguentar a raiva do Vendito e a força do Goku, é a força do Goku, rira de Madibu, só que cê não entende que sua rima não é rara, pra mim cê achou que é o Madibu, então faça sua fusão agora com o Potara. Eu fiz uma fusão, quando eu me juntei e matei esse fusão, sabe porquê que eu vou te matar, eu que sou o Madibu, que eu tô falando que eu vou te mastigar, nunca vai me mastigar, essa é a verdade, se eu morder meu braço eu recebo grandes poderes de um chocolate, e não vai passar, e não vai passar, e não vai passar. Sabe o que é que é a ré-viagem? Menor, eu chego tranquilão na improvisada, veja como que aqui você não arruma nada, pra mim você é um baba-ovo, minha carne é lata russa, mas essa mãe será que ela fica brega de novo? Bagulho é muito sério, eu chego aqui, tô tranquilão. O dente de joelho é avançado, o tabaco de pele é na esquina, o dele é quebrado e o seu é todo trepado na gengiva, bagulho é louco, meu parceiro é o Madakene improvisado, tu tá ligado, mano, eu chego aqui com os aliados, Marilé cheirou a canela, você tá de bobeira, não cheirou o seu chifre porque ela não põe a madeira, se liga, vá babando, eu rima o meu momento, tu tá ligado, mano, eu chego aqui desenvolvendo o S.S. Se a rima te atormenta, se a ex é da puta do GTA, não pode ver o carro que entra, para de vir a rima que meu camarada, eu já vou ao novo, eu já entendi, pra explicar essa parada, não faço pelo dinheiro, porque o dinheiro está na luz errada. Ruanê virou edital, mas com isso eu não fico bravo, pode ir com a lei Ruanê, eu prefiro mais a Paulo Gustavo, desse jeito, no conceito, por isso que eu tô com a minha voz, você falou que a rua é nele, mas aqui a rua é nóis. Eu penso no Paulo Gustavo, sabe por que eu explico e eu tô na cidade? Porque o cara foi tão artista que nem lembrou da sexualidade, eu acho isso foda, você sabe por que que você vai se fuder de estereótipo antes de ver que artista eles pensam que é LGBT? Ah, mas representa a minha luta, igual a sua, por isso eu tô nessa conduta, o Paulo Gustavo nunca ficou de conversa, igual filme que ele fez, minha mãe me impediu de eu pegar a festa. Eu lembro o que aconteceu e eu faço aqui de coração, deu um ar na escola porque era chamada de sapatão, e sabe o que eu fiz? Eu faço e eu tô na pista, fornece a diretora, porque hoje eu virei uma artista. Você virou artista e eu virei artista, represento o povo preto e digo fogo nos racista, dessa forma, por isso que aqui eu sou MC, se é LGBT consegue ser bem mais homem do que vários homens por aí. Eu sei que é isso, sabe o que eu faço agora a rima e perna? Só que eu tenho minha mente, eu sou mais do que eu tenho entre minhas pernas. Sabe por que? Eu faço desse compromisso, mulher MC LGBT, quer mais resistência que isso? Bate palma aí, família! Eu sempre e eu nem falei sobre plateia, você tá se crescendo? Verso consome? Se não fosse a lista, eu nem saberia o seu nome, certo? E eu faço agora a rima que preste, cê vai perder pra mim na lá da Zona Leste, certo? E eu sou MC, e pra adorar não adianta, sem gritar que é do Jardim Peri. Eu sou do Jardim Peri, e eu mando aqui na linha, você é da Leste e entendi agora a rima, mas sem maldade, eu mando aqui agora a linha, você não conhece, todos conhecem a papelinha. Para a faela, que que rima aqui no vento? E como você fala, assembleia nesse momento? Assembleia? Então eu te pego na cruz, eu nem sou o Valdoviro, encalhadora de Jesus. E eu sei que adianta, Norte prevalece, conhece a fazenda e a favela não conhece, certo? E o verso consome, antes de ser a João com a quebrada, já gritava meu nome. Na hora, mas eu vim da lama, o mestre me odeia e o Andengraude me ama, falou que não conhece pra tentar desmerecer, só na noite de São Paulo, é bem difícil acontecer. É bem difícil acontecer, e eu já persisto, mesmo com batalha viralizada, eles acham que eu não existo, certo? Sua rima é feia, eu não sei por que eles me amam, mas eu sei por que que ainda me odeiam. Eu sei, mas por isso não complicar, porque o Jeter, eles amam a me odiar, se você não sabe, por isso que eu solto minha voz, vou gritar até o final, é MC na rua é nóis. É o que aconteceu, que eu prevaleço, só que você me odeia, como assim, parceiro, eu nem te conheço, certo? Agora eu faço na disciplina, esse era minha caminhada, nele eu fiz em cima. assim, já! Você falou que eu sou feia, só que essa parada, eu vou ter que analisar, sabe por que? Eu vou te matar, parceiro, você não entende do legado, agora eu sou feia, você queria namorar comigo, eu não aceitei, e você ficou frustrado? Ela não me aceitou, mas sabia, eu chego na sessão, eu fiquei frustrado, que se foda, chutei um pau de pão, caiu pro barilão! Agora você sabe que eu tô na pista Você não me quer, não falou por suas amigas Oh, 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 oh Pode ir praquinha ou você é desumano Ele falou, acredita em Deus Pode ir pra, vou lembrar Que o senhor é meu pastor E rima não faltará O, 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 o. Com frase feita você nunca ganha, meu mano! Você sabe que agora eu faço meu free! Ele falou sobre o Rio The Runner, trombou Apolo e sai correndo daqui! Mais assunto é o Rio The Runner! Nessa rima agora eu vou emitir! Geral conhece que o cara do momento Apolo, o novo MVP, porra! Acho que você não aguenta! E pra ganhar do Apolo ele tem que citar o Jota, porque só assim ele não aguenta! Tá ligado que ele é vacilão, por isso que eu tenho intuição Se o Naruto se junta com o Sasuke, até o Madara fica com o cu na mão Se o Naruto se junta com o Sasuke, até o Madara tá com o cu na mão Mas como eu tô igual o Goku e o Vegeta, eu te mato se precisa em fusão Em momento eu citei o JP, mas cê sabe que isso aplaude Tia, eu te matando aqui, ascensão do mano underground Que perdeu o tempo do beat, que mano o underground é esse Que não consegue nem rimar com um apetite Em 2019 eu perdi, mas eu voltei aqui nos bastidores Literalmente eu fui do balde de lixo para o Jardim das Flores Do balde de lixo foi para o Jardim das Flores Só que eu sou underground agora, eu tô conhecendo o ator nos bastidores Só que agora eu já vou te mostrar, igual o Jota eu já vou reparar Quando eu participar do BDA de trio, eu vou ganhar 20k Fazendo promessa e não com realização Ele acha que vai ganhar da pola, mas ele só paga aqui de vacilão No momento isso é intuição, você já sabe que eu sou sujeito Porra meu mano, passou a eleição, para com promessinha de prefeito Isso daqui não vai ser promessa de perfeito Então deixa eu te mostrar Eu vou abrir a porta pra minha oportunidade Vocês vão ver quando eu chegar lá O papo de prefeito é dizer Essa sua rima foi clichê Do jeito que tá rimando mal, o jurado vai dar cadeirada em você Graças a Deus ele mandou uma punch Eu juro que eu já tava esperando Porque no momento eu tava batendo E o Jardim eu só tava apanhando O jurado vai me dar cadeirada Mano, eu até pergunto, como assim? Isso aqui é The Voice E eu rimei tanto que eles viram a cadeira pra mim Só que eu sou Vasco Vasco a todo momento Papo Veguete nos salvando do rebaixamento É o Vasco É o time da Globo Salvando o rebaixamento Vai lá e cai de novo Por isso que você é péssimo como artista Seu time é trão fraco Que é freguente flamenguista Mas eu acho também E já tá igual piada Meu time é o Vasco Nós é time da virada A gente se rebaixa Mas ainda tá na disputa Time mais brasileiro É o que não desiste nunca Quer ser mais brasileiro que corintiano? Que nunca desistimos Sempre estamos lutando Em 2012 O Vasco tomou um pau E em cima da sua cabeça Nós ganhou um monte O Corintiano vai mais sempre tá apanhando O Uvo errou uma vez e você tava criticando Ou seja, você critica o cara que te salva Não é corintiano Seu nome é viracanaca Eu não sou viracanaca Eu posso criticar Mas quando precisa A torcida tá pra apoiar Seja pra apoiar Ou pra criticar Se não ganhar Olê, olê, olá O pau vai quebrar Ele quer piadinha pra se sobressair no palco Então vamos aproveitar que tá rimando nós quatro Rapaziada, eu não falei de nós quatro Tá eu, macaco, seu cu e meu saco O Bigão, ele não gosta do Brasil O que que riva? Ele falou Ah, é parceiro Eu vou morar lá no Egito Eu falei Como assim? Você não faz rima Camelo, bola, nas costas O Bigão vem da minha esquina Eu não gosto de camelo E nem de tron medalha Eu gosto de vir na batalha E MC eu mato vários Gostava de Tatu E você tá entendendo Já que nós tá rimando Tatu, caminha dentro Não, não Olha as ideias que manda aqui o Bigão Aí Bigão, sem maldade Você é desigual Vai de novo com o microfone O que tem vez com o meu pau Isso é as ideias de MC Quer competir pau contra o negão Vai tentar e não vai conseguir Sou negro, africano Sou black, sou foda Eu sou quem deixou o latrel de cadeira de roda Não tem o que responder Olha só que desigual Do nada ele quer falar Sobre tamanho de pau Aí, já que você tem pau grande Fala pra tu Coloca ele pra trás E enfiar lá no seu cu Eu entendi o que você falou Só que na base eu sei Que o inki já chega e encaixou Nem você vai perder a visão Não, te explico na improvisação Feche seus olhos, aprenda comigo E aprenda a enxergar com o seu coração É, é, aprendi a enxergar Sim, eu aprendi a enxergar Só usando o meu coração E aprendi a seguir o caminho Só encostando no ombro do irmão Eu aprendi com você E prestando atenção Às vezes cego Mas eu nego esse pastor alemão Nego pastor alemão Só que cê tomou um pau No rap você tá devendo Você não tá pagando Não é universal Você pode até tocar a mão Só que eu levanto essa bandeira A gente toca a mão pro irmão E luta ao lado pela vida inteira Realmente isso não é universal nesse momento Dizimo seus problemas Não é dízimo 10% Até porque eu tô aqui com meus parceiros E se o assunto é Deus Nós se entrega por inteiro Rimas em 3, 2, 1 Só que eu mantive a minha calma E a minha poesia Jesus olhou pra mim E falou uma profecia Ele me disse que eu seguiria a minha trilha E através do Wiki eu farei mil maravilhas É Você faz mil maravilhas Eu vou fazer só uma Que é salvar minha família Ou seja Por isso que cê tá no rap irmão O milagre de Jesus É você passar vidrão Bom dia aí meus manos Como é que vocês estão Aqui quem tá falando é TH Diretamente de mais um vídeo Do rimas elaboradas Com as rimas mais elaboradas Que nós podemos elaborar para vocês Existem MCs aí Que fazem aquele round Que é fora do padrão Tá ligado Fora do padrão Aquelas rimas inteligentes Você conhece algum MC assim Que faz rima inteligente Eu conheço vários E hoje a gente separou Algumas rimas inteligentes Pra você Já desce o like Pra fortalecer Que aí dessa forma A gente consegue bater a nossa meta De um milhão de inscritos E muito obrigado a todos vocês Quer receber um salve nosso? Deixa o seu nome aqui nos comentários É só ter paciência Viu meu mano Que tem muita gente pedindo salve aí Beleza? Sem muitas delongas Bora dividir É nóis